O egípcio Ali Abdelassiz, empresário famoso no meio das lutas que gere as carreiras dos campeões do UFC, Habib Nurmagomedov, Kamaru Usman, Henry Cerrudo, entre outros, disse à ESPN americana que um dos seus clientes, Anthony Johnson, ex-desafiante número 1 da categoria até 93kg, vai voltar para o UFC em meados de março de 2020. Mas como peso pesado. A escolha da nova faixa de peso não é uma surpresa para quem acompanha o Rumble nas redes sociais. Desde que ele se aposentou do MMA em agosto de 2017, ele virou uma espécie de bodybuilder amador e está praticamente irreconhecível. O bicho cresceu demais. Até por isso, quando eu fiz o post lá no Instagram do Seixo Round, aliás, quem não nos segue, o link é o primeiro aqui na descrição. A maioria dos comentários foi em direção de... Bom, primeiro ele vai ter que vencer a usada. Agência Independente Antidoping que presta serviços para o UFC e testa todos os seus atletas. O ritual funciona mais ou menos da seguinte forma. Quando um atleta se declara publicamente aposentado, ele tem seu nome retirado da lista de testes da usada. E se ele quiser voltar a lutar no UFC, ele tem todo um trâmite burocrático para se reinserir nessa lista e tem uma janela de seis meses em que ele será testado X número de vezes para estar apto a ser convocado pela empresa. Então, se o AJ quer atuar em março de 2020, ele tem que voltar para essa lista pelo menos em outubro de 2019. E é óbvio que ele sabe disso, desses prazos, que vai ser testado, já deve estar num processo de limpeza do organismo, que dá para presumir aí que alguns dos seus suplementos que ele vem usando nos últimos tempos devem ter uma substância ou outra proibida pela usada. Então, acredito que ele deve acabar passando aí por esse teste de QI sem muita dificuldade. Agora, uma errada. Eu fui precipitado e no Instagram do Session Round disse que ele poderia ser um dos raros da história do MMA a lutar em quatro categorias de peso diferentes. Mas, na verdade, são só três, porque ele começou a carreira com 77 quilos. Aliás, esse é um dos grandes milagres da humanidade, como esse cidadão conseguia bater 77 quilos. Depois, ele ia fazer a última luta no UFC, na primeira passagem contra o Vitor Belfort, seria como peso médio, até 84 quilos. Mas ele não bateu peso. Perdeu, foi demitido. E a primeira luta fora do UFC, lá no Titan FC, contra o David Branch já foi num peso casado, até 88 quilos. Então, o David Branch nunca lutou como peso médio. E a partir daí, só com 93 quilos, e ele já tinha feito uma luta como peso pesado contra o Andrei Arlovski lá no World Series of Fighting. Ou seja, ele já lutou em três categorias. Mas a grande pergunta do momento é como o AJ se insere hoje na categoria até 120 quilos. Quais são as suas chances? Em primeiro lugar, ele ainda tem 35 anos. E essa é uma categoria muito envelhecida. Se você pegar os dez primeiros do ranking, mais o campeão, ele é mais novo do que seis deles. Ou seja, tá ali na média. E agora, falando de tamanho, com 1,88m de altura e 1,98m de envergadura, AJ não será dos maiores. Pegando novamente o top 10 como referência. Tirando o Blagó Ivanov, o Caim Velasquez e o Daniel Cormier, todos os outros são caras de mais de 1,90m. Mas ele também não vai ficar pequeno. Porque tá todo mundo ali entre 1,90m, 1,93m, 1,94m e 1,95m de envergadura e 2,05m. Então, tá ali no bolo também. Agora, o cara é conhecido por quê? Pela potência, pela mão direita pesada. Um dos maiores punts que a gente já viu no MMA, completamente descomunal, até pra categoria, até 93kg. E agora ele vai estar pegando caras maiores, com mais capacidade de resistência e que também devolvem chumbo mais pesado. Analisando a sua única atuação como peso pesado há seis anos e meio, o que dá pra notar ali? Em primeiro lugar, que o Anthony Johnson bateu 104kg. Ou seja, tava bem leve pra categoria. Em segundo lugar, o André Arlovski, o adversário, não desmoronou, como muitos meio pesados que a gente viu, né? Que o Anthony Johnson batia e eles caíam. Ou seja, os caras vão aguentar mais o tranco. Mas o que fez a diferença, o que fez a balança desequilibrar pro seu lado, foi a velocidade. O Anthony Johnson tava muito mais rápido e tocou muito mais o André Arlovski, que resistiu em pé, mas saiu com a mandíbula fraturada. Então o ponto é que, como peso pesado, o Anthony Johnson poderia ter um efeito parecido com o que teve o Daniel Cormier, de ser muito mais rápido do que os adversários. E aliando isso ao punch que Deus lhe deu, o cara poderia derrubar muita gente. Acontece que, por essas fotos que a gente viu do Anthony Johnson, não tá com cara nenhuma de que ele baterá 104kg. E se ele tiver muito mais pesado e muito mais lento, ele perde o grande diferencial que ele teria nessa categoria. Porque ali, meus amigos, punch, todo mundo tem. E por outro lado, o Johnson tem dois pontos muito fracos, né? O primeiro é a luta agarrada, não tem jeito. Por mais que ele tenha vindo do wrestling colegial, se botar o cara pra baixo e fazer pressão, ele entrega a paçoca. E o outro ponto é exatamente esse, né? Não é um cara com muito coração, que resiste, que vira lutas. Ou vai do jeito dele, ou ele se abre que nem uma flor. A gente viu isso de novo e de novo. A luta contra o Belfort, as duas com o Daniel Cormier. Nos tempos de meio pesado, com Josh Koscheck, Rich Clemente, é meio que uma banda de uma música só. E olha que eu nem citei o QI de luta, né? Existe o troféu Anthony Johnson no podcast do Sexto Round por um motivo, né? Porque não é um dos caras mais brilhantes e inteligentes do mundo. Na segunda luta com o Daniel Cormier, o juiz saiu da frente e ele começou com um double leg pra tentar botar um raster olímpico pra baixo. Se cansou, foi derrubado e finalizado. Então, por esses motivos, mesmo se a gente tirar o Daniel Cormier da equação, né? Que é um cara que já o venceu duas vezes, a gente vai lembrar que existem grandes rasters nessa categoria, como o Curtis Blades, o próprio Stipe Miotic, que neutralizou o Francis Engano via raster, e são dois caras maiores do que o Anthony Johnson. Imagina o Anthony Johnson debaixo de um faixa preta de jiu-jitsu, como o Fabrício Verdun. Isso tudo me leva a crer que o Anthony Johnson não será campeão dessa categoria. Porém, entretanto, todavia, acho uma excelente adição. É um favorito do público, um nome famoso, que chega pra dar uma chacoalhada no top 10. E se tiver explosivo, bem preparado fisicamente, atleta mesmo, focado em buscar a elite, não apenas fazer mais uns cheques, né? Pra engordar a poupança e garantir a aposentadoria. Se ele tiver com a cabeça no lugar, meus amigos, é óbvio que ele vai derrubar muita gente importante e também trazer notoriedade pra essa divisão. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, a minha opinião. O que vocês acham sobre o retorno do Anthony Johnson? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, 150 mil inscritos, essa é a nossa meta pro ano, estamos chegando a 130 mil, conto aí com a publicidade de vocês, compartilhem entre os amigos, o joinha e todo aquele lereado, fechou? Grande abraço e até a próxima.